A CIDADE NO BRASIL 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 É A CHERDA NO BRASIL Agora ele esta na direção certa Ele esta na direção errada Cara, não tem que ficar usando turbo filho Tem cara, tem cara ai ó Na frente aí ó Não, vamos embora da direção do cara Estava contornando a luz Como que você deixou a luz para dirigir um tanque cara? Tem um carro na sua frente ali Você tem que estar comendo muita merda Para deixar o outro no volante, cara O cara na tua frente aí A direita, a direita Não olha a direção dele, não, cara Não tem que ficar perto dos caras, não, filho Boa Boa Tá bom de mira, hein, velho Tá pior que eu atirando, cara Vai morrer, Zé Então é isso Espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo, um abraço e eu fui LL Físio Trabalhe big